E teve outra audiência pública aqui na casa, a pedido do deputado doutor Leonardo. Ele e a equipe que compõe a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia apresentaram os balancetes financeiros do Estado referentes aos últimos meses de 2016. Confira na reportagem. De acordo com o relatório apresentado, nos últimos quatro meses de 2016 foi gasto 1,4 bilhão de reais na saúde. Representou 13,74% do orçamento estadual. Valor maior do que determina a Constituição, que é de 12%. Já nos quatro primeiros meses deste ano, a situação mudou. O gasto foi de 1,5 bilhão, porém só 10,86% do orçamento. O déficit estimado é de 432 milhões de reais. Os problemas da saúde acabaram se tornando um bolo de neve e assim também as contas com relação à saúde. A nossa maior preocupação hoje, por exemplo, é que o orçamento, por exemplo, da saúde para o ano que vem, o governo vai cometer o mesmo erro, porque de acordo com o que está ali no orçamento, nós não vamos conseguir quitar os débitos da saúde e fazer saúde pública no ano que vem novamente. Então, quer dizer, como se faz saúde sem dinheiro para a saúde? Não tem como fazer saúde sem dinheiro e sem orçamento. Para o deputado doutor Leonardo, presidente da Comissão de Saúde, algumas saídas têm sido buscadas para amenizar a situação e com foco também no orçamento de 2018. Para a LOA, ele era previsto um déficit maior, mais de 600 milhões, mas com as readequações, com os ajustes, conseguimos chegar ainda a 432 milhões aproximadamente. E esse é o desafio para fecharmos o ano de 2017 com todos os atendimentos, com todo o custeio dessa máquina em dia. Então, nós estamos buscando soluções através da Assembleia Legislativa, em parceria com o Executivo e as discussões com a MM, com os prefeitos, com os produtores, enfim, para acharmos uma solução de conseguirmos esse valor, que é um importante valor do orçamento. Nós precisamos hoje cessar, vamos dizer, os investimentos do Estado com relação à infraestrutura e investir tudo isso em saúde. Isso é óbvio, não é nenhuma coisa que seja inovadora, mas beira a obviedade mesmo da situação crítica que a saúde se encontra. O que puder ser feito por parte da Assembleia, nós estaremos aqui apoiando, dando suporte para que essa pasta tão importante possa ter um funcionamento normal. Práticas como contratos com organizações sociais de saúde e OSS para tocar hospitais regionais receberam críticas. Partiram também do representante do governo. A ideia é buscar novos modelos sem curto prazo. A nossa equipe estará no esforço de construir esse novo modelo, que seja um modelo que nós tenhamos fundamentalmente o controle, as definições de meta de forma transparente, o processo de financiamento de forma feita a quatro mãos e, acima de tudo, o Estado num papel fundamental, que é um papel de regulador. Outra iniciativa apontada pelo deputado doutor Leonardo será de desenvolver um mecanismo que permita dimensionar rapidamente as principais demandas na área da saúde, que é o caso da implantação de um aplicativo de celular. O Estado do Mato Grosso sempre foi pioneiro, sempre teve novas ideias na área de saúde e nós vamos ter que ter mais essa criatividade e iniciativa agora para conseguirmos conhecer esse problema aqui no Estado.